Confira imagens de mais um encontro do Shop Mais. São sete anos de sucesso e contando com a parceria de mais de 70 empresas de nossa região. Neste encontro, contamos com o apoio do Clube União Ariribá. Locação para formaturas, casamentos, confraternizações e festas em geral, no fone 3367-4179. Também a parceria de Casa de Salgados Talevi, agora em novo endereço, na Avenida Palestina com a México. No fone 3366-1585, acesse casadesalgados.com.br. Também a parceria de Real Disque Shop Extra Beer, distribuidora de bebidas em geral, na rua Portugal 586 Nações, com o fone 3264-1759 em Balneário Camboriú. E em Itajaí, na rua Ministro Luiz Gadotti 566, com o fone 3348-0371. A parceria do fotógrafo Manolo Rodrigues, no fone 3361-9526 e 9273-4538. Acesse manolorodrigues.com.br. E também contamos com o músico, cantor, compositor e instrumentista Daniel Monteiro. Contato 356-7192-8413-8334. Shop Mais, com 7 anos de sucesso!